R$ 7,59 Oeste Norte R$ 8,59 Olha quem está lá Que gracinha O peitinho amarelo R$ 18,28 O peito amiguinho O bagulho de cigarra Quando vem trânsito elas falam Dezenove e quatro Chuva, chuvinha mansa, olha lá, olha na luz ali a chuvinha, se você consiga colocar no escuro, não dá, vamos ver esse lado. Norte, olha lá do norte, tem claridade no céu ainda, que milagre, geralmente lá do norte é escuro, estranho, né? Oeste, sul, boa noite pessoal. 7h20, está aparecendo mais claro do que ainda. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto